A palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 14 Versículo 1 e versículo 7 a 14 Aconteceu que num dia de sábado Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus E eles o observavam Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares Então contou-lhes uma parábola Quando tu fores convidado para uma festa de casamento Não ocupes o primeiro lugar Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu E o dono da casa que convidou os dois venha te dizer Dá o lugar a ele Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar Mas quando tu fores convidado Nem teus vizinhos ricos Pois estes poderiam também convidar-te E isso já seria a tua recompensa Pelo contrário Quando deres uma festa Convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos Então tu serás feliz Porque eles não te podem retribuir Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos Querido irmão, querida irmã Hoje é domingo, dia do Senhor E a proposta da palavra de Deus é extremamente forte Significativa para a nossa vida Porque nos convida a mudar a nossa atitude Diante das festas, das ocasiões solenes para todos nós Mas também diante de todo o conjunto da nossa vida Somos chamados a ser servidores Somos chamados a viver na humildade E humildade tem a ver com humus, com fecundidade A fecundidade de nossa vida Virá pela disposição que teremos para servir Há poucos dias No Congresso Eucarístico Nacional Tivemos a celebração da Santa Missa em Belém Presidida por Dom Cláudio Humis Que foi legado do Santo Padre Para o 17º Congresso Eucarístico Nacional Tivemos a missa com os moradores de rua de Belém Uma experiência muito importante, muito bonita Porque em nome do Papa Dom Cláudio quis se encontrar com os mais pobres dos pobres De nossa cidade de Belém Experiência bonita de estar com eles Para a celebração da Santa Missa Para almoçar juntos Para compartilhar a vida E são tantas as pessoas que vivem pelas ruas de nossas cidades Então nós fomos convidados pelo Senhor A colocar em prática aquilo que o Evangelho que ouvimos hoje Nos mostra E teremos tantas e tantas ocasiões em nossa vida De ir ao encontro das pessoas mais simples Mais pobres, necessitadas Que gritam, que pedem socorro Que pedem ajuda Deus nos inspire para colocarmos em prática A palavra que a Igreja nos oferece neste domingo Que é a palavra de vida eterna A palavra que a Igreja nos oferece